Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar a primeira leitura da quarta-feira da segunda semana do Tempo Comum. O texto de hoje se encontra lá em Hebreus, capítulo 7, diz assim para nós. Irmãos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava do combate contra os reis, e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo, e o seu nome significa em primeiro lugar rei de justiça e depois rei de Salém, o que quer dizer rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias nem fim de vida. É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Isso se torna ainda mais evidente quando surge um outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível. Pois diz o testemunho, tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Amados irmãos e irmãs, peço, responda o formulário que está aqui na descrição, no qual eu faço algumas perguntas para vocês nos projetos futuros aqui do canal. Também lembrar vocês, aqueles que puderem, quiserem me ajudar aqui no canal, estou me organizando para comprar uma cambeira profissional para aqui. Então você que puder me ajudar, meu pix é jl.galdino22.com, que Deus te abençoe. Mas vamos lá. O texto de hoje fala sobre Melquisedeque. Essa semana eu já comentei e hoje eu vou explorar mais uma vez. Se você quer entender melhor sobre Melquisedeque, você tem que ir lá em Gênesis, no capítulo 14, que é onde se fala sobre isso. Lá nos diz que Melquisedeque foi maior que Abraão e que Levi, e ele tanto foi um rei quanto foi um sacerdote, que era algo muito comum antigamente. Inclusive, Salém, tempos depois, foi chamada de Jerusalém. E aqui no texto, além de falar sobre isso, fala que os sacerdotes antigos eram segundo a carne, no sentido de que ele regulava leis externas, comportamentos humanos, questões morais. Mas agora Jesus Cristo, a exemplo de Melquisedeque, Jesus é um novo sacerdote. Ainda que interessante. O sacerdócio de Jesus, ao ser semelhante ao de Melquisedeque, é um sacerdócio régio. E não é mais um sacerdote apenas carnal, irregular, questões externas, mas que muda a nossa vida. Duas coisas, então, que a partir desta leitura nós podemos observar. Primeiro, Jesus como rei. Aquele que reina, aquele que manda, aquele que ordena, aquele que controla, aquele que guia. O rei faz tudo isso. E, às vezes, a gente anda como se Cristo não fosse rei. Primeira coisa que a gente tem que chamar a atenção hoje pela leitura. Segunda coisa é entender Cristo não como aquele que regula apenas ações externas, mas como aquele que tem o poder de transformar o interior do nosso coração. De transformar nossa vida por inteiro, nosso ontem, hoje ou amanhã. A gente precisa colocar isso na nossa cabeça. Você tem olhado para Cristo como aquele que manda e desmanda, aquele que ordena, aquele que cuida dos nossos caminhos, como também aquele que tem o poder de nos transformar de modo completo? Eu deixo a reflexão no ar para você. E te aguardo daqui a pouquinho, às 7 horas da noite, para o estudo do Evangelho, desta quarta-feira. Até lá.